A CIDADE NO BRASIL 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 Amigos, draft Não há de faltar muito Não há de faltar muito Devemos voltar ao draft Mas também precisamos das coins Vamos ver se o Suso consegue Era bom fazer ligas e não sei o que O Suso não tem jogado muito FIFA Também esse é o problema 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas Os últimos 4 jogos Amigos, temos 3 derrotas e 1 empate Já há 4 jogos que o Suso não sabe o que é ganhar Neste momento, temos 2 jogos E estamos a 3 pontos de manter Na 2ª visão, era impensável Se eu não consegui manter Vamos ver se é já hoje que conseguimos Se vou deixar para o último jogo Para o jogo de 6ª-feira Não sei, amigos Não é garantido que consigam Tendo em conta os últimos resultados A coisa não promete Perdão, ser animadora Mas vamos tentar Ok, esta vai ser a equipa que se vai jogar Não vai ser muito diferente Que a última que apresentei Do make-up para a frente É igualzinho, tirando o avançado Que vou experimentar O novo Islam Slimani Não esqueçam também Que o Suso já está a jogar Com o novo Danilo Danilo De defesa central Mas que o Suso joga com ele Aqui a médio-centro Médio-centro-defensivo Neste caso Há outras cartas Por exemplo Se o Suso tivesse aqui Mais 2, 3 IFs Que não tivesse a usar muito Não, mas estes aqui São titularíssimos Que o Suso não estava a usá-los Porque eles ainda estão a descansar Mais um jogo para tocar Na mesmo OP E depois é o Bonatini Eu também não me quero desfazer De Bonatini Que é uma carta muito boa Ainda vocês viram No último jogo Eu fui dos meus melhores jogadores Eu não me vou querer desfazer Porque se eu não tivesse Era 12, 13 mil coins Que o Suso fazia aqui Mas todas as cartas IFs Que o Suso tem São cartas Que me fazem falta Não foi tão lógico Estar a comprar uma Vender umas Que me fazem falta Para comprar outras Que fazem falta Tipo No sense Só porque são novas Não Vamos tentar juntar Tentar fazer dinheiro Se o Suso precisa De jogar mais vinhos De fazer mais divisões Para que as coins aparecessem Vamos ver o que é que se consegue fazer Aí está Equipa da Liga Inglesa Com um overall de 82% 100% química E já apresenta ali um Ah é o IF Do Esqueci-me do nome O teu nome engraçado O teu central Zuma 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 Agora está a me esquecer Tem aqui uma equipa muito forte Amigos Ele tem aqui uma equipa muito forte Com o Agüero E Ahm Poxa Tão-me os nomes todos Melhotos Dão-me um bocada Branks Não é o Starwitch Não é o Starwitch Não é o Starwitch Agora fiquei curioso Agora vou ver Este aqui Não é o Starwitch Não é o Al-Rage É o Starwitch Starwitch Não é O do Liverpool Ah é NFC O seu está Enchijar isso Vamos lá A ver Starwitch Ah Seus Tu Tá branco Mas as coisas Tu vem Tá a cabeça Tu tens medo De dizer porcaria Pois não Dizes Não Ah Mas estás muito nervoso Estou muito nervoso E depois Não te faz nada Venha à saúde Oito Vamos lá Você vai tentar Mas está Eu melhorei muito O último jogo Saiu-me bem Os Seus demoraram o jogo Praticamente do início ao fim Depois Uma falha minha defensiva Acabei por dar O empate de barato E aqui Os Seus já quase que Tinha levado um É isso Starwitch Viram aquilo Amigos O agüero Correndo 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 Não conseguiu Pôr o balão Do fucking Do Angle Meu brutal Ah Come on Starwitch Vou já Levar o amarelo Hoje Me pareceu Que ia levar Já o amarelo O azul Oh Deus Ver se consegue Tirar Isso Na Amy Bola para Sálvio Sálvio que chegou muito bem também O último jogo A médio centro Se eles agora Voltar com ele Para a sua posição De origem Slimane aqui Trabalhar bem Bola para Sálvio Sálvio no cruzamento O gol Deserpa Deu uma boa resposta De seus companheiros No meio O defender Deu primeiro Deixa Ah Sou o árbitro Ele tirou a bola Meu A sério Meu Zou má Abateu longo Starwitch a ganhar Mas Sem perigo 10 minutos de jogo Jogo meio Equilibrado Que apesar A grande oportunidade De pertencer Ao meu Adversário Não comece A dar a bola Para ele Senão é muito complicado É muito complicado Deixa Ei A sua árbitro Outra vez Não me deixa A seguir a jogar Não Não é fácil Não é fácil Vamos para ela Bola para Bruno César Está aqui a jogar mais Com o interior direito Ui Sério E vai-me ganhar a bola E vai-me ganhar a bola Vem lá Juno Bora Bruno Estão aqui já Para Sálvio Ui Ui Tom Pereira Agora não há falta Oh my god Bora lá embora Sálvio Anda lá embora Sálvio Vai buscar Vai buscar Danilo O nosso homem Gol Amigos Aqueles que têm seguido O último meio time Sabem o que é que o senhor Está a falar Danilo Mudou a carta Mas a eficácia está lá Muito bem trabalhado Por Sálvio Velocidade daquele passe Ali uma sequência De perda de bolas Mas que depois A campo dá ali vantagem E deu um espaço suficiente Para Sálvio Ganhar vantagem Sobre o seu adversário E depois Conseguir entrar muito bem Como vocês gostam É entrar e passar para trás Quando as coisas Saem bem Mais prática Lá está Neste momento temos um homem Slimani Que é um homem alvo Um homem que precisa Receber bolas de cabeça Para marcar golos Precisa de receber Bolas na área Para poder trabalhar O seu remate E sua Ai que grande é o golo É facilidade Como que eles têm Porque Agüero Isto nunca na vida O Sálvio vai poder ter Um jogador destes Desta qualidade Na liga portuguesa Mas mal defendido Mas mal defendido Não O Sálvio Até estava a ver O que estava a fazer Mas não deu Lá está Surpreendeu com Com Agüero Ai Oh my god Ah vai Agüero outra vez Muito perigoso este piloto Há uma Silvio Se já tens amarelo com esse Jardel Bem jogada Bola para a segunda Como eu estava a dizer Temos um homem Daryk Precisa de cruzamentos E o Silvio Não joga muito Nessa vertente Mas por acaso Apanhei a carta Como vocês viram A 11 mil Muito barata A Silvio aproveitou logo Para poder comprar E que certamente Irei fazer dinheiro Com ela no futuro Ah merda Fecha Fecha Danilo Dejo Agüero Bola para a Adrien Vem miúdo Ah Sorar Vitor Fuck Dete Começa a dar cartões Ah senão nunca mais é sábado Vou ver um gol Se eu ainda estou à procura De saber como é que veio aquele gol Para o inimigo Para o inimigo Para a Imi Ah lá é o inimigo Duno César Luzamento Isso é para a guarda-redes Fecha Adrien Jardel Bola aqui para Sálvio Primeira para Danilo Bem Jardel Besta Só esta carta já é uma grande Besta Eu não percebo como é que há muita gente A dizer que Jardel E F não Não é assim tão bom Como é que É que antes Bem parceiro Bora vamos tentar por na área Vamos tentar por na área Tentar por aqui no homem Ah mas mete a bola para trás A sério Olha olha Para onde é que ele vai passar Vai passar para o Danilo É maluco da cabeça Vai buscar amigos Este homem é máquina Já vos disse Este homem é máquina É um homem É eu sei Qualquer dia mete as caixas A puta lança meu Qualquer dia mete o caixas A puta lança Está tudo doido meu Ah Sorara E um homem ganhou-lhe a frente meu O Sálvio é tão pequenino Ao pé daquele Bicho Oh Ai Jesus Bem jogado para ele Bem jogado Uma jogada de gol Que por acaso não deu Que por acaso não deu Sim a ver se o Casi este Uma vez em quando Vendo umas né Adrian A virar o fã Para o Ibrahimi A perder A gente Danilo Bem Bem lá Bem Bruno Bola aí Ibrahimi Outra vez para o Bruno César Não aí meu Vai daqui meu Olha Oh my God Que complicação que isto me faz O importante agora Não sofreram amigos Ele agora está a perder Neste momento É Aguentar ao máximo A vantagem Porque Há sempre aquela tentativa Logo e imediata De quando sofre um gol Marcar Ai que ele está aqui a brincar Ai que ele está aqui a brincar Ai daqui Isso Layune Layune Pois Layune é besta No remate Com o pé direito ali do lado esquerdo Está a fazer estragos Sálvio Uh E o Sálvio Bem Ai ai Se eu estou jogando maluco Ves Bem Bem Jumper Bola para Sálvio Deixa Bem jogado Memphis DP Aqui tiraram a bola Danilo Bola para Sálvio Deixa Isso Olha isso Olha Não há falta ali Meu Money Ai Vou te dizer Já viram a quantidade de faltas Que as ganchas da parte de fazer O árbitro não Não dá amarelos nem por nada Se eu soubesse marcar livres Ai Ai Que enches-te muito a barra A direção até estava boa Enchi foi demasiado a barra Deixa Isso Bem Ai Outra vez Meu What the fuck Bem Se ele tivesse a dar mais amarelos Eu já tinha gás na rua De certeza Bem Bruno César Ai Oposto Meu Deus Amigo Estão as mãos na cabeça comigo Oh Jesus Christ Um beijo de cabelo Estava aqui Isto não é nada Amigos É um cabelo Meu Motherfuckings Está um jogo Como eu gosto Que é 60% Posse-ball Já sabem que é sempre Aquele Posse-ball Que vocês gostam de ter 60% É o ideal Amigos É ter a maior parte do jogo É o controle do jogo Agora não é a porcentagem De posse de bola Que vos dá a vitória E a prova disso Eles têm Ele têm 3 remates Se for Compotabilizados Só os remates Na atualidade 3 remates Contra 7 No entanto Ele tem um gol Eu tenho apenas os dois A diferença não é assim tanto Vamos ver Vamos ver o que é que dá Principalmente Tentar defender bem Mas Tentar Marcar já o outro gol Amigos Porque se ficarmos Só neste 2-1 Até o fim O Silvio Não é nada bom A segurar resultados Bem salvo Isso não deixa-se a seguir Então tens de dar amarelo Olha não dá amarelo Estão a ver Amigos Oh my god Vamos cá Pelavô da quinta agulha 3 Ah não sabes marcar Mais ou menos O Silvio não é grande perito Não sou E treinei isto Antes Quando o FIFA saiu Só depois Passou-me Deixei de praticar Perdi sempre Porque havia um sítio Que se os metia Dependentemente De onde estavam Que aquela forcinha Era tal Lá dentro Ou era pelo menos Remate perigoso Ele aqui A barreira estava Mal posicionada Não sei se vocês Esperam A bola passou E fiz assim Um ligeiro arco Se lhe deu aqui Com o analógico Mas por acaso Não estava com muita fé De marcar gol Mas olha A coisa saiu Ainda bem amigos Vamos tentar Bem Aproveitar esta vantagem Bruno César Bola para Sálvio Isso Vai tentar fazer o corte já E aí Já ficaste para trás Ah bom Estava a ver Que tinha sido o Sálvio Andando a buscar Andando a buscar Andando a buscar Dê-me-te Vai Miudo Lindo 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 E deseás mesmo Amigo Não é Não olha Vem Bruno Ah Merda Simani Ui Ui Ah Ah Simani Aparecer aqui Em jogo Mas tá amigos Eu aconselho muito Simani É para aqueles Velhotes que jogam Principalmente Cruzamentos Ele posicionalmente É muito forte O Silvio Não é Tão jogador Dessa forma Ah Ah Maluco Olha para isto Vai para aqui Uma brincadeira Vai 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 Seus Não marches ao quarto Depois dizes que sofres Simani Vem buscar Quatro amigos Voltamos às vitórias Não acabou Mas Só uma catástrofe Uma catástrofe Podia Dar Não acabar este jogo Em vitória Para mim E se O Silvio Também Arremate É muito forte Lá está Com espaço Vocês vão conseguir fazer Facilmente gols com ele Mesmo até Os próprios remates De longe Eles melhoraram muito A capacidade técnica A capacidade de remate De Silimani Agora A sua altura E isso não dá para ter Uma técnica Mesmo Uma apurada Com bola Vamos ver Remates fortes É o que eu estava a falar 65 minutos Amigo está aqui Um domínio completo Por acaso Já não pegava assim Um jogo há muito Quer dizer O último jogo Não foi muito diferente Só que o Silvio Não conseguiu Foi marcar Foi a diferença Para este jogo Vamos ver Olha Ai Mezinha do bocado Fecha Fecha Boa Passa Essa bola vai ir Direção à avaliação A bola outra vez Vamos tentar Por ali No cima Olha O bote Oh meu Deus A bola tem que ser Bote De alguém É tão seguro Olha um pouco Safer agora Sim Isso vai fazer Ele sentir Um pouco melhor Sem ele Descobre Em casa Casilhas Enorme Casilhas Não é É que no FIFA Tá muito bom Guarda-reda É assim Ah A série Ele deixou Sujo Um parara pronto César cumpre muito bem é rápido o suficiente aqui para esta posição que o Seus faz aí é que jogada agora de Sálvio Toto Sálvio amigos olha ah brinca brinca com o Sálvio bem falou quando tudo corre bem quando tudo corre bem é tão giro para nós mas quando corre mal é o Seus a partir comandos partir fontes partir tudo um de César ele é baixinho não parece que está um jogo controlado minimamente mas é importante nestas fases às vezes há jogos que se perdem amigos com vantagens 4-1 já é mais difícil mas há jogos que se perdem ah sério Sálvio aí era ganda golo meu quem pensa no Paraíbe está por dentro de jogo só era um ganda golo acho que a bolinha nem estava dentro de tarde quer ver assim brutal para mim as melhores defesas neste FIFA a minha melhor dupla que acho que eu tenho mais bons resultados em termos defensivos é Jardel e Paulo Oliveira amigos sem olhar a nomes sem olhar a clubes juros eu acho que a melhor dupla de centrais que eu tenho e que mais resultados me dá é Jardel e Paulo Oliveira é de facto uma grande dupla é muito bom nisto o Slimani ganhar bolas de cabeça é que que tantas vezes refilo e nunca ganhar nenhuma com o Slimani a coisa corre melhor nesse aspecto porque ele é exímio bem bola para o Brahimi mão cheia amigos mão cheia 5 a 1 vai buscar mais um Danilo a trick de Danilo grande jogada aqui de Brahimi é pôr de maneira épica para o Brahimi e rumo de ataque super esquerda a aparecer a ponta de lança claramente Brahimi e Danilo é um bicho a carta é defesa central amiz ele está a jogar a meio de defensivo e aparece como nunca a ponta de lança aqui uma muito forte desafio o chute está saindo ele está saindo Danilo bola para o Brahimi será que não conseguimos desencadar aqui mais uma jogada Layun 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 também há uma carta mais melhor que esta se não estou em erro de 82 vamos tentar ganhar aqui de cabeça vem Slimani já tem um brilhante deixa deixa oh 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 ah não podias partir tudo salve os homens depois vão para casa sem rins ai avalhote sabe agora show show de bola deixa gostei gostei também do Bruno César gostei aqui médio centro eu não queria tanto meter do lado direito queria mais do lado esquerdo mas ele jogou muito bem a questão aqui no meio campo o que é que é essencial nos três homens sejam raçudos fortes fisicamente minimamente nisso por exemplo o Ayden perde bastante porque ele é aqui no jogo é muito fraco fisicamente ele na vida real luta muito eu não sei o que e entrega-se muito faz com que não se note tanto Daniel leva a bola para casa mas não é por acaso ele faz a trick e épico e provavelmente estamos nele do do fucking do vídeo muito bem mas como eu estava a dizer não é muito importante velocidade capacidade velocidade passo rápido qualidade passo para dar julgo para os homens da frente quando a dar de primeiro toque eu faço muitos triângulos Adran Danilo Bruno César a chamar os da frente estou a falar nestes nomes porque são estes que vieram agora ao jogo no outro caso quando é João Mário o André André é de igual forma ganhamos 7 mil porque garantimos a manutenção lá está amigos vou começar uma segunda divisão temos 7, 8, 9, 10 mil 11 mil coins neste momento provavelmente no próximo episódio vou trazer com 11 mil coins 12 mil coins consigo comprar Jardel defesa central mais uma aquisição para a nossa equipa eu acho que é importante fortificar mais a nossa equipa para nós atacarmos definitivamente a primeira divisão e tentar garantir perdão o título que tanto quero vou ter que intensificar também os jogos que faço por semana para conseguir melhorar para conseguir chegar a esse patamar de primeira divisão tem que subir a segunda não vai ser fácil não vai e depois chegando à primeira tentar atacar o título vamos ver se você consegue com o vosso apoio já sabem deixem aquele likezão que os bailatos estão sempre à espera de FIFA todas as terças e sextas já sabem no canal do Silvio sai sempre Ultimate Team Épico Mágico diria já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e oi haha a house is mine tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma